Caríssimos, nós temos a grata alegria hoje de ter conosco o doutor Aldenis Leite, que radicado, nascido no estado do Pará, mas radicado em São Paulo, hoje vem nos brindar com a sua presença, com a palestra da obsessão à liberdade espiritual. Então, queridos amigos, que o Mestre Jesus nos envolva na sua paz, na sua luz, na sua bondade. Quando abordamos o tema obsessão, logo nos remetemos à obsessão espiritual, aquela que está vinculada à investida de seres incorpóreos sobre uma pessoa. A ação de espíritos maus sobre uma pessoa, conforme propõe Kardec, de uma maneira persistente e intensa, leva a um processo obsessivo. Mas a obsessão tem outras faces, que nós vamos aqui também analisar, além daquela relacionada a espíritos que podem nos influenciar de maneira ostensiva. Jesus é o protótipo da liberdade espiritual, que é a antítese, o contrário de obsessão. A pessoa obsidiada ou obsedada, ela se encontra em estado de paralisia espiritual. Ela não consegue se mover, ela não consegue aspirar, ela não consegue planejar, ela não consegue conquistar. Ela está paralisada. Esse é o sentido da obsessão que nós queremos deixar aqui para reflexão. O contrário disso é a pessoa livre, é aquela que tem dentro de si a bússola que a direciona por um caminho vital de conquistas, de planejamento, de certeza daquilo que quer e aonde quer chegar. Essa pessoa está livre. Então nós vamos aqui abordar um tema que é extremamente atual. Trata-se daquelas enfermidades que nos acometem e que representam um processo de caráter auto-obsessivo. A depressão, a ansiedade em geral, o pânico, as fobias, as psicoses, os diversos transtornos psiquiátricos que hoje nós conhecemos, representam traços da obsessão nas suas várias faces. Por exemplo, uma pessoa portadora de síndrome do pânico tem medo de sair à rua. Ela tem medo de passar mal. Ou se ela sai, repentinamente, ela pode ter uma crise no ônibus, no mercado, em qualquer lugar. Esta pessoa, de uma certa forma, está em clima de paralisia das suas funções espirituais ou vitais. Se ela tem, por exemplo, alguém que ela ama e está no hospital necessitando da sua visita, do seu carinho, o pânico poderá paralisá-la, poderá causar um estado de paralisia que a fará não visitar aquele parente que ela tanto gosta por medo de sair à rua. Não deixa de ser um traço auto-obsessivo. Uma pessoa deprimida não quer falar com ninguém. Recolhe-se ao quarto. A cortina se fecha. Ela apaga a luz. Coloca os lençóis sobre a cabeça e não quer comer. Está paralisada. É um traço de auto-obsessão. E a nossa função na vida é sermos criaturas livres, dotadas da capacidade particular de nos impulsionarmos para o sentido da nossa vida, para o valor que a vida tem e para aquelas funções específicas que somente a nós, a cada um de nós, cabe executar. é por isso que nós nos chamamos indivíduos. Somos, portanto, individualidades. Ninguém pode viver a nossa vida. Ninguém pode fazer o trabalho de autoconhecimento e autorrealização por nós. É impossível delegar delegar a outrem o que nos cabe fazer. Se fazemos isso, se esperamos em outra pessoa, em outra condição, em outra oportunidade, em outro ambiente, aquilo que nos cabe realizar, estamos paralisados. e nós vamos aqui, então, abordar esse tema encontrando mecanismos de dissolver esta paralisia pautada no Evangelho de Jesus. Jesus, sendo o protótipo da liberdade espiritual, propõe, dentro da sua narrativa de ensinamentos da boa nova, como devemos ser livres. E eu quero aqui, se me permitirem, narrar um pequeno trecho que eu considero excepcional e que traduz de uma forma até poética a representação da liberdade espiritual que todos devemos alcançar. ele diz não ajunteis tesouros na terra onde as traças corroem e os ladrões roubam mas ajuntai tesouros no céu onde nem as traças consomem e nem os ladrões roubam porque onde estiver o seu tesouro ali também estará o seu coração. Então não vos inquieteis diz ele quanto a vossa vida com que ireis comer beber vestir o cuidado com o corpo o cuidado com a própria vida porque a vida não é mais do que a comida o alimento e o corpo não é mais do que aquilo que vós vestis observai as aves dos céus elas não semeiam não colhem não fazem qualquer provisão nos celeiros mas vosso pai as alimenta e não sois mais do que elas quem de vós com todos os vossos cuidados podeis acrescentar um covado a própria estatura porque vos inquietais com a roupa vede como crescem os lírios do campo não tecem não fiam mas eu vos digo que nem salomão algum dia vestiu-se como um deles ora se deus cuida assim da erva do campo que hoje cresce e amanhã é lançada ao fogo que não fará por vós homens de pouca fé portanto não vos inquieteis com que ireis comer beber ou vestir porque vosso pai sabe do que tem desnecessidade deixai que o dia de amanhã cuide de si próprio a cada dia basta o seu mal buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça e tudo mais vos será dado de acréscimo esse trecho do evangelho que eu considero admirável traduz exatamente o que significa liberdade espiritual a liberdade espiritual em momento algum se nega a cuidar daquilo que diz respeito ao mundo e Jesus deixou claro isso dá nos a impressão que esta afirmação propõe a ociosidade não pode propor a ociosidade porque ociosidade é obsessão paralisia espiritual a pessoa que não trabalha a pessoa que não produz a pessoa que não atende as suas necessidades orgânicas diárias também está paralisada a proposta é dar sentido espiritual a tudo aquilo que fazemos no mundo vejam por exemplo as colocações que ele faz ele exemplifica numa forma alegórica os pássaros e os lírios então ele diz observai as aves dos céus não semeiam não colhem mas vosso pai as alimenta dá a impressão de que elas não fazem nada não é verdade desde quando a ave tem que plantar e colher quem tem que fazer isso é o agricultor não são as aves as aves cantam fabricam ninhos alimentam os filhotes embelezam com as suas cores trabalham o que ele quer dizer é que as aves não se tornam criaturas ansiosas pelo poder pela exigência pela cobiça esse é o sentido elas não ficam portanto no termo obsessivo neuróticas as aves são livres elas cumprem o sentido da sua vida elas voam elas cantam elas fabricam ninhos elas alimentam os filhotes elas embelezam o ar e os lírios não tecem e não fiam mas as plantas não servem para fazer isso os lírios perfumam o ambiente embelezam o ambiente essa é a função dos lírios então então trabalham 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 para o mundo mas a diferença é que os lírios também não são neuróticos não ficam atormentados pela beleza pela postura pelo ambiente ou seja lá pelo que for são livres não cobram nada não exigem nada estão ali cumprem a sua função e confiam na vida do ponto de vista simbólico e nós nós vivemos assim nós estamos alcançando um padrão de vida que se comporta exatamente desta maneira buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça para que depois tudo venha de acréscimo o que significa isso? essa frase é a definição de liberdade buscar o reino de Deus e sua justiça como ele falava por parábolas muitas vezes ficava difícil compreender o que ele queria dizer transmitir mas hoje nós já podemos acrescentar uma visão do ponto de vista psicológico para todo esse contexto alegórico o reino de Deus e sua justiça é o sentido da vida é aquilo que tem realmente valor em ser feito por exemplo vejam o sentido do trabalho como é que a pessoa trabalha certa vez eu escutei algo assim ah você está trabalhando no domingo a pessoa diz estou nossa cansativo não e ela diz é mas o que que se vai fazer a gente tem que comer tem que pagar contas não tem jeito tem que trabalhar mas então o trabalho realmente será um tormento porque se a pessoa trabalha para pagar as contas onde é que está a felicidade do trabalho se ela paga se ela trabalha para comer onde está a felicidade do trabalho para que que nós trabalhamos na visão de buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça nós trabalhamos para oferecer uma contribuição social nós trabalhamos porque o nosso trabalho rende benefício para um grupamento de pessoas que nós podemos alcançar é para isso que nós trabalhamos porque se o trabalho não for para os outros então realmente é melhor ficar em casa se nós saímos para trabalhar de manhã para pagar contas melhor dar um jeito de pagar de outra forma então porque o nosso trabalho deve servir para prestar um benefício social de alguma forma vejam o sentido de amar no que diz respeito a buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça a pessoa ama ou a pessoa ama se for amada nos relacionamentos conjugais percebemos isso com muita intensidade você ama sua esposa demais e você a ama por que as vezes no consultório eu faço essa pergunta e eu mesmo já entro em pânico porque a pessoa pode dar uma resposta e se ela der uma resposta dá um problema porque não tem resposta devemos exercitar o amor sem ter resposta porque você ama sua esposa porque ela é inteligente bonita ela é vivaz ela é cheia de vida mas se ela tiver um derrame como é que vai ser então se ela tiver alguma limitação se a vivacidade acabar ela entrar numa profunda depressão por anos a fio os critérios de preenchimento para amar serão lesados e a pessoa então olhará para a companheira e talvez dirá ela já não é mais a mesma e o amor pode cessar o enamoramento pode ceder e amor não é isso amar significa dar de si sem esperar que haja algo de lá para cá porque quando a pessoa ama desinteressadamente sem obsessão sem o componente neurótico eu me amo se você me amar se você não me tratar bem eu também não trato esse tipo de cobrança não é amor amor simplesmente nós amamos e quando simplesmente amamos sem nenhum tipo de exigência observem que na grande maioria das vezes somos novamente ofertados somos retribuídos com perfeita naturalidade quando exigimos quando cobramos normalmente existe uma certa resistência do lado oposto em nos oferecer aquilo que esperamos por que porque o ego é assim o ego quando confrontado reage quando está livre oferece Jesus era muito sábio sabia disso muito antes de nós muito muito antes da psiquiatria e da psicologia descobrir aquilo que ele já disse há 21 séculos atrás quanto mais deixamos as pessoas livres para nos amarem mais elas nos amam quanto mais perguntamos você me ama você me quer você vai voltar você vai chegar cedo você vai me ligar quanto mais cobramos menos acontece quem está aqui possivelmente pode me confirmar isso com os seus parceiros namorados maridos ou esposas etc não esqueça de me ligar quando a hora chega nem sempre o telefone toca mas se deixarmos à vontade se realmente realmente nós transmitirmos confiança alegria satisfação de ter a pessoa ao nosso lado ou seja sem obsessão na maioria das vezes a correspondência é evidente e se não for problema dela vai perder alguém que a ama muito e que tem uma carga de afeto natural imensa para oferecer portanto não devemos nos preocupar com que iremos comer beber ou vestir isto quer dizer no âmbito psicológico a pessoa vive um estado de obsessão quando se coloca sempre à mercê daquilo que não pode governar essa é a tradução que eu considero mais efetiva para lembrarmos obsessão do ponto de vista espiritual profundo não a de espíritos obsessão interna auto obsessão neurose como dizia Freud se caracteriza por uma exigência uma perseguição uma ansiedade extrema relacionada a tudo aquilo que não podemos governar e o que é que nós não podemos governar tudo que não somos nós tudo aquilo que não somos nós perde totalmente a nossa governança portanto se dissermos a vida é injusta não é o mundo é cruel não é é neurose é perturbação espiritual porque estamos fazendo uma exigência em relação a coisas fatores experiências criações ocorrências que não dependem de nós só podemos dar conta de nós eu estou assim porque meu pai nunca me amou no processo psicoterapêutico eu particularmente não aprovo isso não posso considerar para o meu aprendizado e para as lições dos meus pacientes não posso considerar que a pessoa delegue a outrem o seu estado emocional íntimo é obsessão ou paralisia espiritual a minha vida acabou depois que ela me deixou não tem sentido porque estamos diante de algo que não podemos governar e quando viemos do mundo espiritual para assumir um corpo físico aqui não trouxemos aquela pessoa conosco e quando desencarnarmos peçamos a ela para ir conosco e vejamos se ela vai ela não vai porque ela tem uma vida própria uma experiência pessoal uma tarefa a ser executada portanto fica conosco quem deseja e nós estamos com quem elegemos simplesmente isso e se aprendermos a viver assim os relacionamentos afetivos as famílias os conglomerados e associações crescerão cada vez mais porque cada um terá liberdade de ser como é e quanto mais tenha liberdade de ser como é mais terá prazer em estar conosco por se sentir livre a vontade natural a mesma coisa acontece conosco quando escapamos dessa realidade sensata vivemos um estado de auto obsessão auto obsessão se traduz por três maneiras fundamentais de pensar e isso é importante que guardemos em nossa memória primeiro ideias a nosso próprio respeito do tipo eu não sou capaz as pessoas parecem que não gostam de mim eu nunca serei feliz eu nunca encontrarei alguém para amar possivelmente ficarei sozinho a vida inteira pessoas que têm um estado de menosvalia constroem algo para si em estado de deterioração é uma maneira de pensar em próprio respeito extremamente negativo e pior totalmente sem base alguma porque quando a pessoa diz eu nunca serei feliz eu fico pensando de onde ela tirou essa ideia porque se ela já está dizendo que não será feliz ela está dando uma ordem para si mesma porque ela não tem parâmetro externo nenhum para avaliar isso a avaliação dela é interna ora se ela está dizendo que nunca será feliz ela está cedando uma ordem então eu penso por que ela não dá uma ordem ao contrário porque se ela disser eu nunca serei feliz nós perguntamos com base em que você atribui esta realidade não há resposta ela não dará resposta ou dará respostas totalmente frágeis como eu disse na dependência de coisas e pessoas que ela não pode governar e aí já é falta de percepção mas se ela pensar eu com certeza serei feliz e começarei agora a trabalhar para isso ela tem como provar não não tem mas se ela não tem como provar que será feliz nem que não será feliz porque escolhemos o pior a resposta é obsessão gostamos de nos tornar obsedados por nós mesmos isso traz um certo prazer é verdade traz um certo prazer quando a pessoa diz eu não consigo fazer isso isto está acima das minhas condições eu não vou conseguir rapidamente aparecem dois ou três para fazer para ela olha que coisa boa e quando aparecem esses dois ou três cria-se um círculo vicioso do qual a pessoa não sai mais se não tiver força vital porque ela percebe que quando cria lamentações pessoas aparecem para socorrê-la então ela já não faz mais nada isso acontece muito do ponto de vista psicológico dentro do que chamamos ganho primário e ganho secundário é um ganho no fundo é um ganho a moça rompe com o namorado e quando ele termina o relacionamento ela perde o controle fica abalada emocionalmente e toma vinte comprimidos de uma substância para cometer o suicídio por que ela faz isso porque está sofrendo mas não é só por isso porque no fundo ela também deseja infligir dor e sofrimento em outras pessoas trata-se de um estado associado de revolta interna revolta contra Deus e contra a vida é a paralisia espiritual paralisia das próprias forças de viver o que ela vai lucrar com isso talvez muita coisa porque quando ela tenta se matar ela vai para o hospital e o namorado se sente culpado os pais também e todos ao seu redor perguntam o que fizeram para que ela estivesse naquele estado esse é o ganho primário o ganho secundário é quando ela sai do hospital as pessoas pensarão trezentas vezes antes de não fazerem o que ela quer porque senão ela pode cometer aquele ato novamente e passa a ser uma pessoa dependente dos outros e os outros passam a ser pessoas que fazem tudo por ela não por amor mas por temor de que ela repita aquele ato e todos se sintam culpados talvez o namorado volte e assim por diante e nós vamos então manipulando tomando posse das pessoas a nossa volta num clima de obsessão em grupo depois da auto obsessão precisamos aprender a nos libertar desses fatores constringentes que ainda nos afligem precisamos precisamos aprender a nos a eliminar de nós esses sentimentos duradouros e perniciosos que atrapalham os nossos comportamentos as nossas realizações e as nossas atitudes e como é que nós podemos fazer isso não é tão simples assim e naturalmente não é com palavras que nós vamos reverter toda a situação mas podemos aqui refletir de alguma maneira a condição prioritária é percebermos que somos espíritos imortais senhores de nós mesmos e o principal somos criaturas solitárias no âmbito da vida todos nós sem exceção somos criaturas que caminhamos sozinhos as pessoas estão conosco em regime de fraternidade não em regime de posse absoluta temos que nos acostumar com a solidão e quando me refiro a isso trata-se de uma proposta otimista e não pessimista não significa ficar só significa compreender ser só porque ninguém pode fazer o trabalho evolutivo da nossa vida por nós esse trabalho da nossa jornada ele é solitário e nós precisamos aprender a viver desta forma em regime de solidão no âmbito da nossa tarefa pessoal se não tomarmos as rédeas da nossa vida percebendo o nosso estado solitário em relação a isso não sairemos do lugar outro aspecto importante além de sermos espíritos imortais e solitários nós fomos criados para a felicidade e para a luz e não tem outro caminho que possamos seguir se não esse se escolhermos um outro caminho descarrilamos da verdade afastamos nos do sentido do sentido da nossa vida o sentido da nossa vida é para a frente e para o alto todos os tropeços todos os percalços que nos acontecem no decorrer desta trajetória são apenas momentos de lições completamente passageiros porque a nossa destinação é a glória é a alegria é a felicidade nós habitualmente é que retardamos essa conquista colocando em outras pessoas ou em outras situações ou em algumas exigências que não serão atendidas na maioria das vezes a nossa própria vida se acordarmos pela manhã tendo consciência do que representamos faremos o melhor possível porque se eventualmente formos magoados será por alguém que não tem efetivamente uma trajetória perene conosco porque somos todos criaturas solitárias no trajeto pessoal se alguém um dia disser adeus não quero mais ficar com você não há porque paralisarmos a nossa vida se alguém desencarnar não há porque paralisarmos a nossa vida se perdermos um emprego não há por que paralisarmos ou nos frustrarmos na vida porque todas essas ocorrências são perfeitamente transitórias modificáveis alteráveis no contexto da nossa vida porque a vida é uma mutação constante é um estado de transformação permanente e nós já sabemos não se morre no sentido de se desintegrar o corpo encerra as suas funções e liberta aquele que vive para sempre e que logo mais nos aguarda a separação será sempre dolorosa mas não pode ser motivo de paralisação porque aquele que parte nosso pai nossa mãe nosso cônjuge nosso filho ao desencarnar vê-se vivo percebe-se igual inteiro semelhante ao que estava mais solto mais livre e quando acompanha nossa trajetória e nos vê deprimidos paralisados tristes frustrados sofre lá também e é isso que nós queremos ele está lá foi recolhido foi amparado foi atendido recuperou se está trabalhando e lá pergunta eu gostaria de saber a respeito da minha mãe do meu pai como eles estão e quando toma conhecimento encontra pessoas amarguradas na terra porque ele partiu isso é bom para ele nós gostaríamos de ter notícias de pessoas que estão assim assim por nós inertes desanimadas completamente largadas do ponto de vista existencial agora imaginem como fica a pessoa lá querendo dizer meu Deus eu estou vivo eu estou aqui não demora muito a gente vai se ver estou preparando as coisas aqui calma e não pode já imaginaram a angústia que isso representa então por que não prosseguir aqui sem neurose sem auto obsessão trabalhando realizando coisas boas mostrando para aquele que partiu que nós também estamos construindo aquele encontro futuro por merecer vê-lo de novo graças às boas obras que nós estamos implementando aqui não é melhor porque a neurose da perda do desespero não tem sentido e quando isso se avoluma quando criamos ou cristalizamos a angústia a ansiedade a dor a frustração a depressão mais e mais dentro de nós causamos um outro embaraço o embaraço que nós denominamos de obsessão espiritual agora sim aquela associada a espíritos que pensam e sentem como nós porque ninguém está sozinho no campo da esfera mental no campo da sintonia de ondas ninguém está só nós arregimentamos um volume imenso de criaturas quando vamos ao mercado garanto não vamos sós quando chegamos em casa com certeza não chegamos sós quando vamos trabalhar é certo não vamos sós sempre tem pessoas conosco em clima ou estado incorpóreo se corpóreo é comum imaginem incorpóreo e essas pessoas ou espíritos seres incorpóreos ligam-se a nós não propriamente pelo trabalho não propriamente pela aquisição monetária mas pela forma como encaramos a vida e como pensamos a nosso respeito se estamos tristes teremos pessoas tristes ao nosso lado se estamos alegres teremos pessoas alegres ao nosso lado se estamos frustrados teremos pessoas frustradas ao nosso lado se queremos vingança teremos aqueles que vão adorar nos ver realizar a vingança para rir de nós e afetar também aqueles que são os nossos alvos porque gostam de ver o sofrimento alheio isto se chama obsessão a obsessão espiritual é a influência de um espírito inferior de um espírito com más intenções sobre nós de uma forma duradoura e persistente e isso acontece em clima de sintonia profunda Allan Kardec dividiu a obsessão usando aqui um aspecto breve didático só para compreendermos do ponto de vista psicológico o que elas significam desenvolveu três categorias muito bem divididas muito bem colocadas primeiro a obsessão simples é aquela pessoa que vive diariamente em regime de mau humor não tem vontade de nada reclama de tudo 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 está mal tudo está difícil não tem vontade de dar um passo à frente por quê? porque não vai dar certo porque não vão me ajudar porque as pessoas não gostam de mim porque não dá para confiar em ninguém essas pessoas ao longo dos anos pensando assim intensificam o processo de hetero obsessão ou obsessão espiritual é o que nós chamamos em psiquiatria de distimia aquela depressão crônica leve onde a pessoa todo dia vai fazer suas coisas como se estivesse puxando um chumbo ou carregando um fardo nas costas ela vai mas vai a peso de muito sacrifício por vezes é obsessão em seguida ele colocou o termo fascinação um item de maior gravidade mais intermediário onde a pessoa já não está mais só de mau humor ela está totalmente contra tudo e contra todos acontece muito no âmbito espírita dentro das próprias casas espíritas são aquelas pessoas que querem dar o voto final sobre tudo e ai daqueles que não atenderem o que ela aponta como importante quer dar o voto de Minerva quer tomar decisões quer dirigir com autoritarismo essas pessoas frequentemente passam por processo obsessivo na psiquiatria um dos transtornos mais comuns na fascinação é o que chamamos de transtorno afetivo bipolar aquelas pessoas que entram em estado de euforia querem ganhar o mundo querem decidir tudo por si mesmas falam excessivamente os pensamentos correm na cabeça a uma velocidade extraordinária tem mil ideias e não concluem nada gastam excessivamente tornam-se pessoas hipersexuais e no fim viram para o processo depressivo e tombam definitivamente nas malhas de uma tristeza muito profunda e ficam neste ciclo que frequentemente é também obsessivo com muita frequência ficam fascinadas por si próprias e ao mesmo tempo entram em profunda depressão desistindo de tudo é o que nós chamamos de as fases bipolares e por último a subjugação que é mais grave de todas onde a pessoa entra em um estado psicótico costuma ouvir vozes ter delírios achar que está sendo perseguido entra em estado de alienação profunda um estado muito grave que necessita de uma intervenção espiritual além da médica intensa eu particularmente atendi um caso de uma moça gestante em franca obsessão espiritual para que tenham uma ideia da gravidade que acreditava não ter um filho mas um corpo estranho que haviam colocado no interior do seu abdome e para removê-lo tentava furar a barriga e quando eu a atendi havia vários cortes com suturas anteriores onde ela havia tentado enfiar chaves de fenda facas grampos e assim por diante na tentativa de remover aquele corpo estranho então bem se vê que os processos obsessivos são transtornos hoje que nós encontramos na coletividade em larga escala é na realidade uma epidemia porque uma vez que nós não estamos sozinhos estamos em sintonia permanente com os seres que habitam o mundo espiritual contíguo ao nosso é claro que nós não temos apenas a nossa própria influência Allan Kardec interrogando a respeito da influência dos espíritos sobre o nosso pensamento recebe a resposta das entidades muitas muitas vezes são eles os espíritos que vos dirigem tamanha a gravidade da sintonia que é quando estamos infelizes tristes enfadonhos entediados desmotivados fatalmente isso se ampliará pela força mental de entidades que nos querem ver assim daí caber constantemente a oração o trabalho no bem mesmo a duras penas mesmo que não haja tanta vontade vamos nos arrastando mas vamos realizar o melhor que estiver ao nosso alcance porque esta é a única maneira que temos de nos defender dos maus pensamentos que nos chegam por aqueles que ainda se comprasem em nos ver chorar e mais eles só tem esse poder porque nós lhe conferimos esse poder ninguém tem poder sobre nós o poder somos nós que oferecemos nós é que rejeitamos a nossa própria capacidade de ser livres e aí entregamos nos ao assédio destas entidades reparem como é verdade isso uma pessoa deprimida quando chegamos para visitar e dizemos vamos conversar um pouco tudo vai dar certo conte o que está acontecendo vamos tentar encontrar uma solução para isso frequentemente a pessoa diz olha não quero falar sai daqui vai para sua casa me deixa em paz deixa eu com a minha vida medíocre como está bate a porta tranca tudo fecha a cortina e fica no escuro é quase assim é a pessoa que se entrega porque o estado depressivo também do ponto de vista espiritual rompe com a humildade temos uma grande revolta contra a vida como acontece com o processo do suicídio o processo do suicídio que é o clímax da obsessão seja auto obsessão ou hétero obsessão nada mais é do que uma grande revolta contra a vida e contra Deus porque nós temos em nós o instinto de sobrevivência ninguém aqui quer morrer qualquer tipo de ocorrência que possa nos levar a uma possibilidade de morte rejeitamos porque temos um instinto de sobrevivência é inato então por que cometemos o suicídio porque não queremos apenas levar a nós como cabo da vida queremos atingir aquele com quem estamos revoltados e quem é o criador que não nos proporcionou as prerrogativas que exigíamos as comodidades facilidades que esperávamos alcançar e onde é que está o criador onde está o reino de deus dentro de nós não vem com aparência exterior ele está dentro então o que é que nós fazemos quando disparamos um projétil na nossa cabeça ou tomamos alguns remédios que vão nos prejudicar e eliminar a vida quem atingimos a ele e a nós como ele como ele está dentro de nós e queremos atingi-lo somos capazes de ceifar a nossa própria vida para atingi-lo por isso é que no suicídio a perturbação espiritual é muito grande a pessoa que desencarna pelo suicídio é claro que sofre muito não que fique sem amparo de forma alguma todos temos amparo mas a dor de percebermos que queríamos eliminar a nossa vida para atingir quem nos deu a vida é algo que a mente não consegue suportar portanto abdiquemos dessa ideia em quaisquer circunstâncias melhor permanecer no posto até o fim para alcançarmos depois a alegria de poder dizer eu resisti eu suportei eu sou vitorioso então que nós possamos alcançar esse estado de liberdade buscando já no mundo o que podemos levar para depois em regime de solidão afeto e conhecimento as duas asas do crescimento espiritual amai-vos eis o primeiro mandamento instrui-vos eis o segundo tudo isso é um esquema solitário de vida embora tenhamos muitos ao nosso redor que nós amamos e que nos amam aprendamos a construir um templo em nós repleto de afeto e de conhecimento porque no caminho permanente e eterno da nossa vida em todas as circunstâncias só poderemos muitas vezes contar conosco então precisamos ser livres autênticos alegres confiantes para viver bem dessa forma então que haja paz luz entendimento em todos nós muita paz a todos amém porque a todos semis glki amy e O que é isso?